Uma declaração do Papa Francisco esta semana despertou polêmica mais uma vez. Em uma entrevista que faz parte de um documentário recém-lançado, o Papa defendeu a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Os repórteres Ilse Scamparini e Murilo Salviano mostram como essa opinião repercutiu na Igreja e que direitos são garantidos a casais homoafetivos aqui no Brasil. Na quarta-feira, um terremoto sacudiu o menor país do mundo, o Vaticano. Uma nova declaração do Papa Francisco deixou confusos os fiéis, entusiasmados os progressistas e alarmados os conservadores da Igreja. As pessoas homossexuais têm o direito de estar na família. Os filhos de Deus têm o direito de estar na família. Não se pode deixar da família a ninguém. O Papa disse algo pela primeira vez. O que temos que fazer é uma lei de convivência civil. No Festival de Cinema de Roma, o documentário Francisco estreou mostrando os dramas do mundo através dos olhos do Papa argentino. Mas só esta declaração ganhou repercussão. Pressionado por repórteres, o diretor russo Evgeny Afnevski contou que Francisco tinha dado depoimento a ele através de um tradutor. No dia seguinte, criou-se o suspense. O trecho do documentário teria sido tirado de uma entrevista que Francisco deu à decana dos vaticanistas no ano passado, a mexicana Valentina Alasraque, da Televisa. Só que esta parte em que o Papa defende a união civil para pessoas do mesmo sexo, nunca foi ao ar. Este vídeo mostra a comparação das duas edições da entrevista. O que temos que fazer é uma lei de convivência civil, que tem o direito de estar coberto. No lado esquerdo da tela está a que foi ao ar em 2019 na TV mexicana e foi cortada antes de Francisco falar em união civil. Do lado direito, a versão usada no documentário. Mais tarde, o assessor do Papa, António Spadaro, confirmou que se tratava da entrevista concedida à TV mexicana. O Vaticano se recusou a comentar quem, no ano passado, teria censurado o trecho polêmico. Como um menino judeu que nasceu na Rússia, cresceu em Israel e vive nos Estados Unidos, aprendi com o Papa a não colocar rótulos nas pessoas. Ele está tentando evitar a discriminação da comunidade gay. E eu sou gay. E eu sou gay. Se a declaração do Papa contraria a doutrina católica, foi para sensibilizar a Igreja para mudanças que ele julga necessárias. Afinal, o reformista Jorge Bergoglio foi escolhido o Papa justamente para levar a Igreja mais perto das pessoas. Quatro meses depois de eleito, voltando do Rio de Janeiro para Roma, Francisco nos deu uma resposta que inaugurava um novo tempo. Falar de gay com o sumo pontífice não era mais um tabu. Nos anos seguintes, Francisco várias vezes teve que recuar. Algumas vitórias ele conquistou, como a comunhão aos divorciados que se casaram de novo, iniciativa que quase provocou uma ruptura na Igreja. Quando era arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio chegou a apoiar a União Civil para casais homoafetivos. Foi uma maneira de impedir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A União Civil é um compromisso legal entre duas pessoas que passam a compartilhar alguns direitos, mas não mudam o estado civil. É diferente do casamento civil, que representa uma união mais formal, regida pelo direito de família. Casamento religioso entre pessoas do mesmo sexo não é permitido pela Igreja Católica Apostólica Romana. A declaração de apoio à união estável entre pessoas do mesmo sexo, mais pastoral do que doutrinária, é considerada um grande avanço para um Papa. Só que pode provocar divisões irreparáveis. Mas, para a Igreja de Francisco, as pessoas são mais importantes do que os regulamentos. O vaticanista Marco Politi diz que Francisco virou do avesso a linha do seu antecessor, Bento XVI, que definiu a prática homossexual como uma grave desordem. Não há dúvida de que a guerra civil que existe dentro da Igreja entre conservadores, fundamentalistas e reformistas, vai continuar e que será ainda mais dura. O Papa Francisco avança com tenacidade e em zigue-zague. Um passo para frente, às vezes um passo para trás. E em meio a esse tango de passos para frente e para trás, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, decidiu adotar uma posição cautelosa e não se manifestou oficialmente. Mas ao Fantástico, o presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB enviou um documento, em que diz que o comentário do Papa não muda em nada do ponto de vista doutrinal ou dogmático sobre a família, que o matrimônio cristão realiza-se plenamente na união entre um homem e uma mulher. O bispo que assina esse documento nos diz que Francisco nos impressiona com o seu nível de humanidade, que a realidade da discriminação pode levar à violência e à exclusão social. E que, portanto, diante desses perigos, o Papa entende que uma lei deve buscar garantir a seguridade que toda pessoa merece, ser cidadão de direitos. As palavras do Papa, de amor e respeito, pegaram no colo o coração da Renata. Me sinto muito mais acolhida. Um Papa se pronuncia tão abertamente, de maneira tão amorosa e generosa com as pessoas LGBTs. Eu frequentava a igreja todos os domingos, eu cantava na igreja. E quando eu me entendi lésbica e entendi que a igreja não iria aceitar, foi uma ruptura muito dolorosa. Renata se casou com a Manuela em 2013, logo depois que o Conselho Nacional de Justiça determinou que todos os cartórios do país fossem obrigados a celebrar o casamento homoafetivo. Foi o casamento dos sonhos. Mas a letra da lei não as poupou de palavras maldosas. O juiz de paz nos chamou de marido e mulher, no final ele disse que nos declara casados. Então, foi bem chato essa parte. Desde a decisão do CNJ, em 2013, houve um aumento expressivo de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. De 3.700 naquele ano, saltou para mais de 12.000 em 2019. E na contramão, os casamentos entre casais heterossexuais registraram uma queda de cerca de 12%. Você passa a ter direito à pensão, você passa a ter direito a declarar o seu companheiro como seu dependente no imposto de renda, você passa a ter direito a incluir ele no seu plano de saúde, você passa a ter direito a fazer a adoção em conjunto de uma criança, entre outros direitos, né? O avanço mais recente aconteceu em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Tudo começa com o discurso de ódio, depois você passa por uma coisa mais ligada à violência em si, até mesmo homicídios. Mas enquanto a justiça avança, o governo questiona. Na semana passada, a Advocacia-Geral da União entrou com um recurso pedindo para que o Supremo deixe claro quais atos religiosos não podem ser considerados crimes de homofobia. A medida gerou fortes críticas da sociedade civil. Eu enxergo como algo muito triste, lamentável e deplorável. A AGU, na verdade, ela quer uma autorização vaga, genérica, para que a pessoa possa simplesmente alegar que, por sua crença religiosa, ela não quer atender no comércio ou estar no mesmo espaço público que uma pessoa LGBTI. O advogado Paulo Iotti, que foi autor da ação que criminalizou a homofobia, agora entrou com uma petição no Supremo. Em outra frente, a cantora Daniela Mercury, que integra o Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça, enviou uma carta ao presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Porque o pedido da AGU pede permissão para discriminar, pede permissão para oprimir, pede permissão para segregar. Numa democracia, isso não é possível. Em nota, a AGU disse que a homofobia e a transfobia incluem-se em condutas típicas vedadas, ou seja, são crimes. Que a manifestação em nenhum momento contesta essa compreensão legal. E que a criminalização das duas está em vigor e assim permanecerá. O pedido da AGU foi feito um dia depois da aposentadoria do ministro Celso de Mello, que era o relator do caso. Com isso, o processo deve cair nas mãos do substituto dele, o ministro Cássio Marques, indicado por Bolsonaro e aprovado nesta semana pelo Senado. O que a vida quer da gente é coragem. E a gente precisa ter coragem para lutar por nossos direitos.